A tosse, a dispineia ou cansaço e a febre. Onde a febre é o principal sintoma, que chega até 99% dos sintomas. A tosse chega em torno de 76% e a dispineia ou cansaço acima de 44% a 50%. Os sintomas menos comuns da doença, que muita gente tem falado, seriam a diarreia, a náusea, o vômito, eventualmente a perda do olfato e do paladar, que também são sintomas não tão específicos, mas que vão ser levados em consideração em um possível diagnóstico. Evitar abraços acalorados, evitar contato interpessoal, evitar ir em ambientes muito aglomerados. Sempre tentar manter uma distância segura de 1,5m a 2m das pessoas. Principalmente evitar tocar em mucosas, que são o principal meio de transmissão. E sempre lavar as mãos com bastante frequência. Sabe-se que o corpo humano desenvolve sim uma imunidade sobre o vírus. Porém, não se sabe se essa imunidade poderá ser prolongada e duradoura, como algumas vacinas que existem no mercado, ou se ela vai caindo a sua imunidade, podendo ser infectada novamente. O que se sabe nos últimos estudos do The Lancet, é que as doenças brandas, as formas brandas de apresentação do novo coronavírus, tem uma imunidade que é muito baixa, podendo até ser infectado novamente. Bom, para aumentar a imunidade contra o coronavírus, pouquíssimas evidências científicas se mostraram eficaz. Mas temos medidas bastante conhecidas no dia a dia das pessoas, como controle de estresse, ansiedade, uma boa noite de sono, uma dieta rica em alimentos antioxidantes, sempre ter vacinação em dia, higiene pessoal, e ultimamente tem sido bastante discutido taxas altas de vitamina C e vitamina D.